E a recomendação para o uso de máscaras é praticamente consenso entre as autoridades de saúde em todo o mundo. Mas nem toda a população tem acesso a esse importante equipamento de segurança individual. Em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma iniciativa distribui saúde e solidariedade ao confeccionar máscaras para doar a quem mais precisa. Eu sou Sonale Murta, sou da cidade de Santa Luzia, Minas Gerais. Hoje moro na cidade de São Paulo há 26 anos. Eu assisti uma entrevista de um médico chinês que a indicação dele era que todos deveriam usar máscara para se protegerem. E eu fiquei muito preocupada com a cidade de Santa Luzia. Pensei como eu poderia estar ajudando. Por ter familiares e amigos na cidade, Resolvi criar uma campanha para a confecção de máscara para serem doadas. Ela ligou a pintinha no seu fazia. Aí eu falei sim, ó, faço. Aí ela conseguiu o TNT, né, da loja e um pouco de elástico da outra loja. Aí eu fiz 135, tá repartindo para diversas costureiras. E eu fiquei com uma parte de 20 metros. 10 metros eu ainda tô terminando. Já fiz 50, tá pronto, e tem mais 50 que eu tô fazendo agora. E depois mais, é capaz de dar uns 200 pelo tanto de pano. Minha neta também, que não sabia costurar, já sentou na máquina. Então, tá tendo ajuda, né, de todo mundo. Formei uma rede solidária, de pessoas comuns, familiares, amigos, autônomos, costureiras, motoboy, comerciantes e ONG. E nessa rede encontrei pessoas que doaram dinheiro, o que possibilitou que pudéssemos comprar material para as máscaras. As costureiras que doaram seu tempo, pessoas que doaram seu tempo cortando tecido, e outras separando o material para as costureiras, como elástico. Motoboy ajudando na distribuição dos materiais. Máscaras que estamos recebendo de doação. De doação. Para as famílias carentes. A gente ganhou essa e essa foram doadas por um vizinho meu. Que eles deram pra gente. Aí a gente tá usando elas, lavando e reutilizando novamente. Hoje, na ONG, a gente conseguiu mais quatro máscaras pra estar utilizando. O mais importante é a gente proteger os nossos idosos, nossas famílias, nossas crianças. Tá sempre conscientizando que é uma doença que mata, é perigosa. Os médicos ainda não descobriram a causa. Mas eles estão estudando, batalhando, para que todos sejam curados e que o país volte ao normal. Como a gente já tem que ficar na quarentena mesmo, né? A gente já tem alguma coisa pra distrair um pouco, né? Porque, senão, você fica com a cabeça, né? Imaginando, não pode sair. Eu sempre saio, agora tem que ficar quieto. Então, é uma coisa que dá pra ajudar, né? Pra ajudar o próximo. Então, enquanto a gente puder...